Sim, e há uma coisa que também a malta acha que ser actor é só ser bonito, ter um bom corte de cabelo e pronto. A imagem resolve tudo. A imagem resolve tudo, às vezes depois vê novelas e vê as tristezas que lá andam e, portanto, é como qualquer outro trabalho. O médico não é médico, seja que médico for, se não estudar para o ser. Não é porque, ah, eu gosto muito de cortar a pele e ver os tecidos, então sou médico. Não, não é? Tens de estudar seis anos, depois mais não sei quantos de especialidade, mais nhanhinha, até conseguir ser, de facto, um médico especialista. Como ator, há um bocado a ideia de, não, não é preciso estudar, tens talento, está-se bem. Mas não, estás a ver? Tenho de tirar de curso ao longo da vida toda, paralelo com o trabalho e com a escola. Em termos de escolas grandes em Portugal, frequentei a ACT e agora estou na AMA, que é a Academia do Mundo das Artes, que é uma escola recente que é direcionada só para a câmara, ou seja, uma escola só para a televisão e para o cinema, que era uma coisa que não existia em Portugal. Tinhas o conservatório e tinhas a ACT, o conservatório mais para o clássico e ainda hoje é a única escola em Portugal que te diz, ao acabares, ok, és ator, a ACT, tens o curso de três anos, que se calhar aprendes tanto ou até mais do que no conservatório, mas não és considerado ator, porque lá... Porque é um curso paralelo, não é? Não é considerado ensino superior a... Sim, é como se... Não, há algum, isso por acaso não sei, há algum tipo de sindicato ou assim... Há algum o quê? Sindicato de atores, algo... Não, não tens, não tens, não tens. Não tens carteira de... Não. E achas que há uma coisa que deveria haver? Obviamente, não é? Tu cá em Portugal tens uma coisa que funciona bem, que é a GDA, funciona um bocado como o sindicato, que não temos. Protegem-nos... Sim, mas em termos de proteção, não é? Fazem valer, se tivésse inscrito, fazem valer os nossos direitos, por exemplo, os autores trabalham 12 horas por dia, não é? É ilegal. E eles entram nessa situação? Tentam fazer com que... Mas aí está, isso seria um trabalho de um sindicato. O que a GDA faz é trabalhos que voltam a repetir, tens de receber parte desse dinheiro, ajudam os atores, como, na verdade, não é fácil, autores inscritos na GDA tens o seguro próprio para atores, tens regalias, digamos assim, para artistas. E tens de prestar algum tipo de provas à GDA para isso? Não, tens de ter trabalho, sim, tens de lhes apresentar o trabalho que fizeste, é associado a uma pessoa que vai ser o teu anjo da guarda, e essa pessoa tem vários artistas no seu leque, e o trabalho dessa pessoa é, de facto, andar a organizar o que é que essa pessoa faz ou não, e fazer valer os direitos. Funciona bem, para o que é, até fazem mais... Mas se calhar que não vinha ter alguma entidade funcional... Claro, porque sim, porque senão não há respeito, não há... Querem que os atores trabalhem 12 horas, ok, então trabalham as horas legais, mais as horas extra. Tens de ser exercidos como... Exatamente, tens de receber pelas horas extra, não podes trabalhar, é ilegal trabalhar seis dias por semana, os atores trabalham de segunda a sábado, ponto final, não há cá reais nem hoje, tens uma série de... E geralmente também tens outra cena, que eu sei que é a cena dos recibos verdes, e acabas por nunca descontar, não é? Também isso em termos financeiros... Nós só funcionamos com recibos verdes, contratos há muito poucos... Isso provavelmente até seria algo positivo, haver algum tipo de medida, para se calhar para trabalhos desses conseguires ter... Porque os atores, como se são trabalhos esperados e descontados a dizer, se calhar não descontam tanto, não podem fazer esse tipo de desconto. Como é que isso se processa? Nós descontamos 25% de IRS, como qualquer pessoa. A segurança social é que não é em percentagem, é por escalões. Ok. O que também é chato, porque imagina, há um mês que eu recebo o mês de novelo e fiz uma felicidade. Eu portanto recebo ali, num mês, ali o equivalente, imagina, no mês recebo três ordenados, como se recebesse três ordenados. Sim, exato. Como é que funcionam as finanças? Ah, recebeste mais? Ah, então olha, o teu escalão passou daqui para ali, tens de descontar muito mais e aqui. E tu explicas, não, isto foi um mês, portanto eu desconto deste mês... Agora só preciso voltar três meses que estou parado e não recebo nada e vai-me compensar. Exatamente. Um mês a seguir recebo um ordenado normal, imagina, 700 euros. Só que estou num escalão, como no mês anterior eu recebi, então tenho que pagar. Segurança social quase 400 euros. Portanto, se recebo para mim 300, só depois 25% dos 700 tem que ir para o Estado. Exatamente. Faz a ver? Mais 20% para a agência. Conclusão, há meses em que não compensa trabalhar. Mais vale dar para... Há meses em que eu tenho a atividade fechada. Exato. Estou a trabalhar, mas não estou a receber, porque não me compensa. Estou a receber 700 euros, tenho que pagar mil impostos. Pois, exato. Qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma. E não há ninguém que nos proteja nesse sentido, por isso faz falta um sindicato para fazer valer. Conseguir se equilibrar um bocado as coisas nesse aspecto. Não há contratos. Uma produtora diz-nos, ok, tens de trabalhar connosco 12 meses, um ano, 12 meses a trabalhar. O meu contrato, os contratos de televisão funcionam assim. Tens de estar disponível durante estes 12 meses, 24 horas por dia. Ou seja, não interessa... Exclusividade completamente. Sim, 24 horas por dia, se te mandarem ir para a China tens de ir, se te mandarem fazer isto, fazes, se te mandarem cortar o cabelo, cortas, se te mandarem tudo. És nosso. És nosso. És nosso. E depois tens uma cláusula que diz, quando tu não podes basar nunca, se basares antes dos 12 meses tens de pagar à produção os episódios que não gravaste, que cada episódio de novela custa 40 mil euros. Portanto, imagina que eu não posso fazer os 12 meses. Passado de 11 meses tenho um problema qualquer e tenho que me ir embora. Então eu tenho que pagar 40 mil vezes 20 dias, que são os dias de novela. Portanto, eu tenho que trabalhar o resto da vida para estar a pagar à produção porque não posso, estás a ver? Mas é justo. Tens um contrato, tens de trabalhar 12 meses, trabalhas. Mas aí convém-se a ser um bocadinho mais equilibrado. E não só. Se funciona para um lado, também tem de funcionar para o outro, que é, querem 12 meses, está bem, mas então vocês também não podem mandar embora. Mas não, no contrato funciona da seguinte maneira, que é, quando nos abotecer, seja como for, sem qualquer vídeo prévio... Mesmo que seja a meio desses 12 meses? Até passar de uma semana. Ou seja, tu estás... Podem-te mandar quando tu quiseres. Podem-te mandar embora, não têm de pagar nada. Ah, era isso. Não te pagam nada. Pagam-te os dias que trabalhaste. Ou seja, imagina que trabalhaste, dos 12 meses, trabalhaste um mês e meio. E passado um mês e meio, por qualquer razão, querem-te mandar embora. Sim. Tu vais receber um mês e meio, os outros 12 meses, que se calhar, filmes que eu disse que não porque ia estar a fazer novela, peça de teatro que eu disse que não porque ia supostamente estar na novela 12 meses e então não aceitar fazer o trabalho. Exato. Nha, 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 recusei esses trabalhos todos. E eles estão nem aí. Não querem saber. Portanto, um sindicato faz muita falta porque... E isto não é só para os autores, é para os artistas. Mas, em relação, estamos sempre a falar um bocado no teu contacto com alguma entidade, as produtoras, etc. Mas tu és agenciado. Portanto, à partida, as agências também deveriam ter um bocado dessa responsabilidade de proteger para isso, não é? Porque, hoje em dia, mesmo em termos de artistas, como tu estavas a dizer, tem sido... Ainda é um bocado descredibilizado. É uma coisa quase... Como é visível, toda a gente consegue fazer. Portanto, há sempre ainda esse preconceito em relação a isso. É um móvel e não um trabalho. Exato. Exatamente. E tu achas que as agências também poderiam ter um papel fundamental nisso? Poderiam fazer alguma coisa? Imagina. Ou se fazem, não é? Eu... Neste momento estou com uma agente de atores. Portanto, é o melhor que poderia ter no momento, que é a Leonor Babo. Eu tenho uma agência de modelos, que é a Central Modules. Tenho uma agência de marketing, que é a 88. E tu pensas, epá, então estás mais protegido. As agências também não têm muito fundo de maneio, porque é assim. A minha agente vai lá e tenta defender-me. E, ah, não, ou querem que ele trabalhe 12 horas, eu tenho que pagar mais. Se trabalhar mais do que 12 horas, tem que o ir pôr a casa. Não vai ele... Quer dizer, 12 horas é o tempo que estás no trabalho, mas o tempo que tens de lá ir e voltar, não sei quinha, estás 15 horas a trabalhar, basicamente. E depois chegas a casa e tens 40 cenas para procurar para a dia a seguir. Portanto, a tua agente, ou a agência, vão lá e defendem-te. Só que a produtora diz assim, ah, é, está bem, então nós chamamos outro. E tu ficas como? Porque atores, há muitos. Atores não há muitos. Malta que quer ser ator, há muitos. Eu também ainda não me considero ator. Acho que para ser ator... Essa é a tal desvantagem do meio artístico ter essa... Não ter regras. São em termos de carteira profissional, por exemplo, não é? Porque à partida, qualquer um pode ser ator, pode ser artista, pode ser músico ou bailarino. Não tens de tirar nenhum curso, não tens de fazer nada, não tens de ter... Imagina, no Brasil, tu para ser ator, tens de ter curso e tens de ter feito um trabalho. E aí tens uma carta de ator. Exato. Com a música, por acaso, falámos com o Ciro Cruz, que também referiu-se. Também. Os músicos também têm que ter. Precisamente para fechar um bocado o leque e profissionalizar, mesmo em termos de estarem todos juntos na mesma causa, não é? Exatamente. E tu cá não tens isso, nem a malta está junto pela mesma causa, porque... E tu tens sentido isso contigo, agora, neste momento? Ou tens tido também alguma sorte, vamos assim, chamar e isso não tem acontecido muito? Do saíres e vem outro? Como é que tens, até mais para aí? Pronto, aí está. Se eu disser que não e fincar o pé para os meus direitos, eu não trabalho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu não ganho, não como. É simples, não é? Portanto, nós às vezes temos que deixar fazer... Exato. Inglir os sapos. Temos que inglir os sapos, muitos. E o que acontece é... Se tu disseres que não trocam-te logo na hora, mas se tu disseres que sim, também tens o outro lado, que é... Se a gente disser que sim, então... Daqui a pouco somos nós que pagamos para estar a trabalhar, estás a ver? Portanto, tens ali uma linha muito térmica, que é... Eu não posso ficar ao pé, mas também não posso aceitar tudo. Se aceitar tudo, todos os meus colegas vão ter de aceitar porque só não trabalham. E, de repente, tu estás... Imagina, por lei, cada vez que uma produtora renova um contrato contigo... Agora, falando, imagina uma plural ou uma SP, não sei o que fazem as novelas. Cada vez que te renova um contrato, por lei, tem que te pagar mais 250 euros do que a novela passada. Ou seja, tu fazes uma novela, recebes mil euros, a novela a seguir tens de subir 1250, a seguir, 1500, que esse dinheiro não vai para ti porque parte desse dinheiro vai para a agência, logo. Mas pronto, por lei, tem de ser assim. Só que por lei não é assim. Recebeste mil, agora vamos pagar 700. E tu dizes, então... Isso é ao contrário, estou a fazer ao contrário. Ah, mas isso acontece. Acontece. Pode. Então, isso está a ser ao contrário. É pá, pois, não há dinheiro. Mas se não quiseres, tudo bem. Há quem queira. E tu fazes o quê? Por um lado, não podes aceitar, porque se tu aceitas os 700, na novela a seguir, vão-te dizer que te pagam 500. E na a seguir, pagam-te 100 e na a seguir nem te pagam. E tu já notaste que ficaste sem ter um trabalho precisamente por causa disso? Já me aconteceu dizer, fincar o pé por causa dos meus direitos. Ou às vezes até mesmo porque sabiam que tinham que pagar mais e então para não te estarem a pagar mais, se calhar não te vão buscar porque... Sim, acontece chamarem malta jovem. Jovem não é no sentido de idade. Sim, sim, eu percebo. Em termos de estarem a começar a fazer isso. Até há coisas que chocam, que é que tu tens atores em casa, sem trabalho, e tens malta com as mesmas características, que nunca fez nada na vida. Nunca. Nem nunca estudou. Nem nada. A quem são oferecidos cursos e são oferecidos contratos. Porquê? Porque se calhar o ator que está em casa, que é muito bom ator, vai receber... Isto são números ou calhas, mas para termos noção... Está com alguma experiência, mas não está com essa. Está com alguma experiência, mas recebe mal a mesma. Recebe 1500, imagina. Pois, exato. E então o que é que eles fazem? Epá, não, 1000 e 500... Se calhar conseguimos poupar aqui 100 euros, se formos buscar um gajo nunca fez nada. Damos uma formação... Damos uma formação de sei o quê. Então, em vez de pagarem 1500 a um ator que é capaz de transformar um projeto numa coisa boa, pagam 1400 a um gajo nunca fez nada na vida. E achas que é por isso que às vezes, em termos de credibilidade ou até mesmo de mensagem que passa para o público, todos esses promenorzinhos às vezes poderiam ser, se não passassem em branco, como estás a dizer, se calhar também teria mais receptividade em termos de trabalho final. Tens um produto melhor, tens um produto melhor. Mas aí está só... Mas isto não vale muito, não é? A questão é essa, é que não vale... Se nós estivéssemos a falar de diferenças de... A um ator pagam 100 mil e ao outro pagam 1000, é pá, tu entende, não é? Pouco que 99 mil euros de diferença, claro que aí um gajo... Agora, para pouparem 100 euros, estragam projetos, às vezes tens projetos ótimos, que tinham tudo para ser fantásticos e ganharem prévios e não sei o quê, e depois para pouparem trocos, que depois se calhar gastam... Essa malta que poupa esses trocos, depois gasta num jantar, estás a ver? Sim, é claro por isso. Estragam os projetos. E isso também acontece um bocado em termos de produção da coisa. Sim. Em Portugal, em termos de produção, fazemos muito com muito pouco e acaba por ser esses... Esses pormenógenos. São esses pormenógenos, porque nós cá somos muito bons. Vocês costumam falar com os técnicos nesse aspecto? Obviamente, sim, 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 sim. Quando estamos num projeto, somos todos uma grande família. As coisas só resultam se estivermos todos unidos para o mesmo. Tem de haver uma grande química, não só entre... Imagina que agora nós estávamos aqui a filmar uma coisa, não é? Estão aqui as câmaras, temos os microfones, temos ali a malta técnica e não sei o quê. Se estivermos só eu aqui, eu e tu, preocupados com a nossa cena, não vai ser... Sim, o trabalho final não é rico, não há ligação. Pode ser muito mais do que isso, não é? Se eu reparar que alguém está a fazer um sinal e, se calhar, ajuda mais a falar assim para o microfone e isso enriquece um trabalho. Isso, isso... Era uma pergunta que eu te ia fazer, que já respondeste mais ou menos, que é... Tu fazes sempre, em termos de cena, de estudo de cena e de texto, bates o texto antes em casa e depois fazes, naturalmente, o que já terá acontecido, ou esqueceres do texto ou assim... Isso ajuda-te sempre a teres esse relacionamento, não é? Há sempre uma... Obviamente, se eu me enganar, se eu me enganar numa cena e me dar mal com a equipa técnica ou com os meus colegas, claro que eu me engano e começo logo tudo a bufar e a mandar a boca para o lado, estás a ver? Estamos todos juntos na mesma coisa porque, das maneiras que eu às vezes me engano a dizer texto ou me esqueço do que é que ia dizer, que não acontece assim tantas vezes, não é? A gente às vezes pensa, ah, estão horas e horas e horas a enganar-se. Pá, em novela não pode acontecer porque tem de ser muito rápido e às vezes os erros passam e a gente às vezes está a ver novela e o malte engasgou-se a falar e passa, vê-se as lapelas e mas passa, pá, às vezes não há. Em cinema perde-se muito mais tempo, mas claro que se estivermos todos unidos até se faz piada com isso, se eu me engasgar alguém me manda uma boca de piedola e estamos ali todos e não nos guímos. Acaba por te anuviar e a coisa anda. Exatamente, em vez de estás a ganhar stress, imagina que eu engano-me uma vez e o ambiente fica assim meio coisa, repetimos, eu engano-me outra, é pá, já nem estou a representar, já estou a suar em bica, a sentir uma pressão. Podem fazer aquilo bem. Exatamente, se for um bom ambiente de trabalho, é pá, enganaste, enganaste, a malta técnica também se engana muitas vezes, as perches entram nos planos, tremeu a câmara, o foco não estava lá, há mil e uma coisas que podem acontecer, o projetor desliga-se, foi feita uma sombra, pá, estamos sempre a repetir. Portanto, é muito melhor se estivermos todos unidos para a mesma coisa, aquela ideia de ator a nariz empinado, como há alguns, que é, ah, eu sou ator, caguei, não preciso de saber nombres técnicos, não preciso de saber nada, não preciso de saber naquitão de câmaras, façam, apanhem-me, porque eu venho para aqui e digo o meu texto, e digam-lhe e vocês apanhem-me, pá, há atores assim. Obrigado.